O batismo nas águas está relacionado ao início da vida cristã, num tipo de identificação pública de que a pessoa batizada pertence à igreja. Bom, pelo menos é isso que a maioria dos diferentes círculos do cristianismo concordam. Jesus Cristo ordenou que o seu evangelho fosse pregado em todo o mundo e que as pessoas fossem batizadas, de acordo com o escritor Mateus. Então, entendemos que o batismo não é um meio de salvação, mas é um ato através do qual os crentes são publicamente identificados como participantes da nova aliança. Preparados para rir bastante e entender esse momento na vida de cada pessoa que se dispõe a servir a Jesus depois do batismo? Então, é hora de soltar o riso, pois vamos ver cenas que tornaram esse momento marcante um espetáculo, um entretenimento ou apenas uma situação engraçada. Bora conhecer os batismos mais engraçados do meio gospel. Embora existam diferentes interpretações quanto ao significado do batismo, esse tema não deve ser usado para dividir os cristãos. Deixamos as controvérsias de lado, porque de alguma forma, o batismo nas águas sempre irá apontar para o fato de que em Jesus Cristo, o crente foi ressuscitado da morte espiritual para uma nova vida. Então, meu amigo, em certo aspecto, o batismo é um sinal de regeneração, apesar de não significar que todos os que são batizados são salvos. Batismo Street Fighter No mundo religioso, tem bastantes situações bizarras que acontecem. E principalmente o povo evangélico são os que estão se superando cada vez mais. E diante da nossa era digital, está cada vez mais ganhando destaque na internet, como esse batismo que vamos ver. Confere aí! Isso sim que é o pastor tomar um diretão bem no meio da fuça. Seria esse o batismo do lutador popó? É, vamos ver de novo. É, quando um irmão é faixa preta, o batismo é assim mesmo. Não é à toa que estão achando que esse irmão é lutador. E o pastor, coitado, esqueceu de perguntar se era com emoção ou sem emoção. Daí deu nisso. Se essa ideia pegar, o que vai ter por aí de pastores com o queixo doendo não vai ser mole. Batismo Felino Quem disse que gato não gosta de água? A prova vamos ver com esse pastor que fazia uma live. E de repente, algo inusitado aconteceu bem atrás, no tanque batismal. Confere aí! Para cada pessoa que está em casa nessa hora, desesperado, por favor, Jesus Cristo, nos ajude, ó paizinho, a passar por esse querite e muito em breve receber o diploma das mãos de Jesus Cristo dizendo, bem-vindos ao lar. Incrível! O gato entrou na piscina do batismo e ficou lá de boa nadando. Será que estava muito calor e ele foi lá se refrescar um pouco? Então, vamos ver de novo o gato se batizando. Para cada pessoa que está em casa nessa hora, desesperado, por favor, Jesus Cristo, nos ajude, ó paizinho, a passar por esse querite e muito em breve receber o diploma das mãos de Jesus Cristo dizendo, bem-vindos ao lar. Batismo Sem Preparo No batismo, a vantagem do futuro fiel é que pode ser batizado até mesmo sem ter um preparo. Estou falando no sentido de não treinar em casa, ou que não levam jeito mesmo ao serem batizados. Como é o caso deste menino que no tanque de batismo fez isso? Ele já foi botando a mão no nariz e se deitando na água, e o pastor foi junto com ele para a alegria da igreja, que riram da situação engraçada. Nesta outra cerimônia, parece que o pastor esqueceu de tomar umas vitaminas e não conseguiu segurar a menina durante o batismo. Vamos ver. Batismo do Gelo O batismo, principalmente dos evangélicos, é natural que seja em água. Isto é, o batizado deve ser completamente emergido nas águas. No caso de países onde o gelo faz parte, os pastores encontraram também uma forma de batizar seus adeptos, como o caso desta cerimônia que aconteceu em algum lugar do mundo. E o motivo deste pastor estar quebrando o gelo vai te surpreender. Na verdade, ele está preparando o local para batizar seu fiel. E quase que o fiel é batizado antes da hora. E depois da introdução, o fiel é emergido no gelo, quer dizer, nas águas. E o pastor quase que se batiza junto. É, depois desse batismo, tomara que essas pessoas não sejam os crentes frios na presença de Deus. Batismo rápido E agora vamos conferir um batismo de criança, já que as crianças são as melhores criaturas de Deus na Terra. Bom, como sabemos, elas agem por impulso, inocência e pureza. E dessa vez, com essa garotinha dentro do tanque batismal, preparando para o seu batismo. Mas, ela não teve paciência em esperar a introdução do pastor e foi logo se batizando, levando todos as gargalhadas. Vamos ver. É, a gente que está assistindo não aguenta de ver isso sem achar engraçado. Então, vamos ver de novo. E aí, está curtindo o vídeo? Está sentindo a presença de Deus? Então, não esquece. Deixa um like e comente o que você acha desses batismos engraçados que acontecem nas igrejas. Batismo de pegar no colo Agora, direto dessa piscina com água até o topo, vamos conferir o batismo desse jovem. Antes de ser batizado, o irmãozinho sem medo nenhum só aguardando o momento. E foi aí que algo aconteceu. Confere aí. É, parece que o jovem se assustou em se ver no meio daquela quantidade de água e se agarrou ao pastor que teve que pegar no colo. Veja isso de novo. É, da próxima vez, tomara que o pastor use uma piscina menor. Vai que aparece outro desse. Batismo e banho O batismo que vamos ver é mais um daquele que você diz, juro que não entendi. Nesse tanque de batismo, está esse menino que resolveu mostrar para a igreja que sabe se batizar muito bem. Ele é muito tentado pelo batismo e ele se abriu de todos como uma pessoa. Parece que ele resolveu misturar o batismo com a vontade de tomar banho. Isso sim que é se batizar e já se limpar do pecado. O importante é que ele saiu uma nova criatura. Batismo em dúvida No batistério está esse garotinho, bem determinado a entregar sua vida a Jesus. Assim, quando o pastor começa a mergulhar o garoto para trás, algo surreal acontece. Vamos ver. Ethan Key, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos escutados com Cristo e a mesma coisa de sua morte. Linha de volta. 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 Então estamos criados com a bela de glória de sua ressurreição. Impressionante. Parece que como uma força impediam-o de se batizar. E o mesmo agarrou-se na parede de tal forma como que seus nervos começaram a dominá-lo. Mas, felizmente, o pastor conseguiu tranquilizá-lo finalizando o batismo. E para ter certeza, o pastor até borrifa um pouco de água sobre a cabeça. Apenas para ter certeza da aceitação do batismo. Bom, isso tudo não serve apenas para rirmos e sentirmos uma grande lição. Que Deus sabe o que está no coração de cada pessoa. Se está disposto a deixar o medo que impede de servir a Jesus Cristo. Batismo de batizar o pastor. Todos nós sabemos que o pastor só é pastor porque já passou pelo batismo um dia, certo? E nós sabemos também que o batismo é um dia especial na vida do cristão. E para esse dia, o futuro fiel se prepara muito para que tudo saia perfeitamente. A cena que vamos ver é de uma jovem que, ao ser batizada, ficou tão empolgada que não aguentou de tanta emoção e acabou batizando o pastor junto com ela. Vamos ver! Isso sim que é um batismo duplo. E o irmão ali bem desatento nem se preocupou em ajudar o pastor. Batismo com xingamentos. Nessa cena, vemos uma cerimônia de batismo em uma igreja lá no México. Sobre a fonte de batismo, essa criança que, inexplicavelmente, começou a falar ao padre umas palavras meios inadequadas. Confere aí. Essa é a que queria, não queria. Já me dijo palavras de elas. Puto! Não! Isso não disse ao padre. Isso não disse ao padre. Não, vamos dizer que vai sair do chango, vai sair do chango, vai sair do chango, já. Diga se isso, por exemplo. Déjeme! Déjeme! Que se lhe saiba! Não! É, Yuli! Puto! Não! Puto! Não! 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 É, assim fica difícil, né? Batizando e tomando xingos. Isso sim que é a de desanimar qualquer pai. Batismo Pentecostal. Agora chegou a vez de vermos um batismo pentecostal. E nesse rio foi registrado esse momento em que o irmão literalmente cai na unção de Jeová após ser batizado. Bom, precisamos ressaltar que, entre o povo evangélico, existe uma grande discussão sobre o assunto de unção ou emoção. Uma parte dos irmãos acreditam que a unção é uma presença marcante do Espírito Santo na qual potencializa a palavra ou louvura a Deus. Já outra parte acreditam que a unção trata de um sentimento tão forte que a pessoa expressa de uma forma muito eufórica, como o irmão desse vídeo. Eita fogo de Jeová! Isso sim que é cair no manto, hein? Isso que vemos é uma verdadeira demonstração de como é muito bom servir a Deus, não acha? Batismo perigoso Agora prestamos bastante atenção nessa imagem. Veja bem como foi esse batizado desse bebê. Percebemos que o padre usa um método ortodoxo um pouco diferente. Ele batiza o bebê com grande excitação, imergindo nas águas de uma forma digamos perigosa. Com esse tipo de batismo, a criança vê o céu na hora. O batismo nas águas tem um significado que aponta para o relacionamento de um pacto entre o homem e Deus em sua nova vida a seguir através de Jesus Cristo. Diante da comunidade, é como um símbolo que este pertence à fé cristã. Por isso, batizar nas águas é acatar uma ordenança de Jesus Cristo diante de toda a igreja. E só lembrando que o próprio Jesus foi batizado por João. Então, é isso aí, vasos de Deus. No batismo evangélico é assim mesmo. Os futuros fiéis, cheios de energia, esbanjando alegrias e muita unção de Jeová na hora do seu batismo. Já outros nada usados pelo Espírito Santo, procurando apenas satisfazer seus desejos carnais. Se você gostou disso que apresentamos, já peço que deixe o like pra nós. E se por acaso não é um inscrito, aproveita e se inscreva agora, pra ficar ligado nesse mundo gospel. Tamo junto sempre! E não esqueça, pra um dia herdar o céu, seja hoje aqui na Terra um crente fiel. Até a próxima, valeu! Música Música Música